Salve, salve THG aqui na área. Seguinte, tô com uma ninja aqui do meu lado. O que que acontece? Hoje a gente vai iniciar o segundo dia de expedição aqui em Joinville. Ontem não me despedi de vocês, que eu tava passando muito mal. Provavelmente numa... Deu pane no sistema. Um piriri lascado, cara. Mas vamos que vamos. Agora vai dar certo. Estamos no segundo dia, a gente vai dormir em uma outra cidade. Que eu vou descobrir... Como? Campo Belo. Campo Belo. E bora que bora, vamos acompanhando a trilha. Uma companhia de expedição. TV Challenge 2024 Joinville. Bora que bora. Eu não tô filmando muito, porque por enquanto é só deslocamento. Então, né... A hora que a gente tem uma acelera, alguma coisa mais legal, eu filmo pra vocês, beleza? Beleza? Por enquanto vamos assim. Já rodamos aí 30km. Desde o primeiro dia de expedição, rodamos aí mais ou menos 120km. Primeiro dia foi 104km. Beleza? Então bora que bora. Tá começando a esfriar. Eu juro 17, 16 graus. Já nesse ritmo, tá? Hoje o nosso dia vai te sair. Pega aí, ó. Pode que bora, velho. Pode que bora. Vamos ver. Iniciar agora o trecho de trilha. O trecho de trilha de hoje, mas parece que vai ser um trecho só de 2 horas. Esse é mais light. Mais tranquilinho. O trecho de trilha. Vamos lá, começou o barrinho, não é aquele barrão que é tolo, mas é um barrinho que dá para se divertir Como é que é? Verdito o barrinho, mas vamos que vamos O pessoal se zoa mesmo, porque o barro de hoje é dividido Agora sim Volta aqui no modo esporte, e hoje no barro tem que ser no esporte, se não dá certo não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tregida é a roda né Vamos lá, vamos lá Mano, toda hora tem muita gente na golpão, acho que ele está sujando aqui Vamos ver se não sujou além, se vocês conseguirem assistir Olha lá Música Banda, agora você vai esfriar hoje, ainda bem velho, tá, a gente gosta de frio, vai ser da hora, já estamos passando frio? Tá quase, mas beleza. É bom não colar muito, se não, se precisar parar, não para. Tô colocando a trilha aqui. Tchau. 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 Acha a subida, viu? Chegando a nossa vez, passar de informação no rádio pra você ouvir aí, bora que bora Vou dar uma distância da frente pra embalar Vambora 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 Seguindo, hein? Bora, copô, subiu Ok, a tudo isso está aí, estabilizando o meu tempo Vamos lá. Vamos ver se ela se brilha eu coloco em H Forçando os últimos aqui A falhada ali eu já coloco em H, bora Aqui tem cara que atola hein Cara que sei hein, que afunda Aqui tem cara que sei Bora 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 clicking ė Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o banheiro. 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 Aqui é o banheiro.